Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. A Anatel começou a pensar na implementação do 5G no Brasil. A agência reguladora se reuniu com representantes e fabricantes do setor de telecomunicações para discutir o uso da frequência de 3,5 GHz para as futuras redes móveis de quinta geração no país. As conversas têm como objetivo inicial avaliar possíveis interferências que a implementação do 5G nesta faixa pode causar em outros serviços. Discussões sobre tamanho do espectro e limpeza da frequência vão ficar para depois, bem como questões práticas do uso da tecnologia. Nos Estados Unidos, o plano de instalação já está bem mais avançado. Até o fim do ano, ao menos duas cidades devem receber a próxima geração da internet móvel para o início dos testes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho